Olá pessoal, ligado no canal Piauí Terra Querida, eu sou Carlos Davi e nesta noite aqui em Teresina, nós estamos juntos, nós estamos saindo aqui da Zona Norte e está na nossa companhia meu amigo Rubinho e sua esposa Laura e a sua mãe Varti. Hoje, apesar do capuzinho estar branco aí, mas nós estamos pegando uma carona aqui com o Rubens. O Rubens é meu amigo, meu vizinho, uma pessoa querida, uma pessoa especial. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia de quem é o Rubinho, lembra daquele garotinho, daquele menino, daquele que fica olhando assim para o irmão dele e de repente solta-se uma gaitada gostosa? Aquele garotinho me lembra o Rubinho, né? Claro que o Rubinho hoje é um rubão, bom, já está com mais de 25 anos, né? Mas é daquele estilo, bem-humorado, alegre, uma pessoa de bem com a vida. E nós estamos andando aqui na noite de Teresina, né? Nós estamos nos aproximando, que vamos passar pelo aeroporto, enfim. Mas nesta noite, apesar que eu estou aqui na belíssima companhia dessas pessoas queridas, do Rubens, da Laura e da Varti, e além de mim está minha esposa Rosilene Davi, eu quero tratar de um assunto ruim, de um assunto tenebroso, de um assunto difícil de ser tratado. Mas o Piauí, terra querida, ele não trata só das coisas boas, trata da realidade do nosso estado, da nossa realidade de piauiense, de nordertino. E nesta noite eu quero falar também de coisas terríveis. Uns estudos realizados aqui, olha, consultando alguns sites, descobri que a capital, falando da violência do nosso país, que Teresina está na décima terceira posição entre as capitais, da capital 13ª posição, falando-se de violência, né? É alto, muito alto, entre as capitais. O Piauí, o estado do Piauí, ele é o décimo oitavo estado mais violento da nossa federação. É alto também. Fala em se tratando de cidade, Teresina está em quadragésima oitava posição das cidades do Brasil mais violenta, quadragésima oitava. Então, nós temos o estado sendo o décimo quarto, entre as capitais, Teresina está, aliás, o estado é décimo oitavo, entre as capitais Teresina é a décima terceira e entre as cidades Teresina está entre a quadragésima oitava cidade mais violenta do nosso estado, aliás, do Brasil. do Brasil. Também, continuando aqui nesta noite tenebrosa, claro, a noite está feliz, mas eu quero falar do assunto tenebroso. No último dia 6 de abril de 2021, faleceu em nossa capital, o nosso ex-prefeito Firmino Filho, um homem de 57 anos, que já governou, que já governou Teresina por quatro mandatos, já foi vereador, já foi deputado estadual e governou, repito dizer, Teresina durante, por quatro mandatos, uma pessoa especial. E agora, no último dia 6 de abril, tivemos a notícia que o prefeito Firmino tinha falecido. E segundo as pesquisas, pesquisas preliminares, foi fato que ele caiu de um prédio da altura de 14 andares. E segundo as pesquisas preliminares, ele se julgou. Segundo as pesquisas preliminares, ele se suicidou. Mas lembrando que ainda estão em pesquisas ainda, mas a ideia mais aceitável é que suicídio. Ele caiu do prédio Manhattan. O prefeito Firmino era casado, tinha três filhos, 57 anos. Nasceu no dia 16 de dezembro de 1966. Lamentamos muito a perca do Firmino Filho. Teresina, aliás, o Piauí, tem uma estatística muito ruim quando se fala em suicídio. A meta nacional do Piauí, estatística nacional, é o dobro em relação ao Brasil. É muito alta, é o dobro em relação ao Brasil. É algo que precisa ser visto, que é que está acontecendo. Por que isso acontece? Quero aqui falar do Torquato Neto. Torquato Neto foi um poeta piauiense, que nasceu em Teresina no dia 9 de novembro de 1944. E morreu no dia 10 de novembro de 1972, no Rio de Janeiro. Morreu ali no Rio de Janeiro, poeta. Torquato Neto era amigo de Gilberto Gil, amigo de Gal Costa, Caetano Veloso. Ele era, fazia parte da Tropicalina, Tropicaliana, Tropicalia, exatamente, desculpa aí, Tropicalia. Então, o nosso estado, um estado querido, um lugar amado por todos nós, mas tem isto no currículo. Torquato Neto era um poeta, inclusive, aqui em Teresina tem um conjunto com o nome dele. Ao visitar Teresina, Gilberto Caetano Veloso fez a música Cajuína, em homenagem a Torquato Neto. Aqui também tem o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um grupo que trabalha sobre neste assunto de prevenção ao suicídio. O número é 188. E precisa ser analisado por que essa questão, né? O que é que tem, o que é que acontece de do Piauí ter um número muito grande de suicídio? Eu tenho informação que o Japão também tem um número muito grande de suicídio. Mas não conheço, não deixo falar nenhuma explicação deste acontecimento. Ok? É, estou falando em assunto triste, mas o canal Piauí Terra Querida mostra é a realidade. E nós não mostramos só os lados bons do estado. Nesta noite nós estamos aqui andando pela noite de Teresina, né? Volto a falar, apesar do assunto ser triste, mas eu estou aqui na companhia de pessoas muito agradáveis. Meu amigo Rubens, sua esposa Laura, Varty, mãe do Rubem, Rosilene e eu, Carlos Davi, no canal Piauí Terra Querida. E já agradecendo e pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer seus comentários. É um prazer fazer esses vídeos, mas eu gostaria que você nos ajudasse. Divulgue o canal Piauí Terra Querida, se inscreva e deixe os seus comentários. Nós já estamos encerrando aqui, mas agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Até mais. Um abraço, que Deus em Cristo abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.